Música Olá companheiros e telespectadores, estamos com mais um Rotary em Ação mostrando a terceira edição desse treinamento para o próximo bienio da governadoria do nosso querido Antônio Batista. Não saia daí que Rotary em Ação volta já já. Música Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto, o seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Música Estamos aqui com o companheiro Leandro, que veio de Recife, será o grande palestrante nesse treinamento. Seja bem-vindo a Nova Friburgo. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Quantos anos e quanto tempo dentro do Rotary? Eu não sei de cor de dizer quanto tempo, porque eu tenho que fazer um pouco de contas. Eu estou desde 93, novembro de 93. Governador lá em Recife? Não, eu fui governador do Distrito 4500, que é Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Em 2009 e 2010. E o seu clube de origem? Meu clube é o Rotary Clube do Recife. Nós somos um clube fundador no Nordeste, vamos dizer, primeiro clube do Norte e Nordeste do Brasil. Nós temos, inclusive, o nosso diretor, Birassi, que é do mesmo clube. E somos um clube com 136 pessoas. 136 membros. E qual a importância para um evento como esse, o treinamento, que será o palestrante hoje pela manhã, o orientador de todos nós, e a importância desse tipo de evento? Eu não diria o orientador de vocês, porque o Rotary, como você sabe, são todos voluntários e todos sabem muito de Rotary. Alguns, alguma coisa a mais, outros, menos alguma coisa. Mas, eu acredito que a importância principal seja no intuito de tentar motivar cada vez mais Rotarianos, clubes, presidentes. E, nessa tentativa, fazer que o nosso governador Batista faça um ano de governadoria bem melhor do que os anteriores. E, como Rotariano, eu também torço para que os próximos sejam até melhores do que ele. Eu acho que em Rotary a gente deve torcer sempre por isso, torcer mais pelo nosso sucessor. Como treino líder de Batista, eu tive muita honra em ser convidado por ele e tentar dar alguma coisa a mais para o distrito. Eu espero que eu consiga. Muito obrigada. Um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo e boa palestra. O prazer é meu. É muita honra para mim estar aqui com vocês. Muito orgulho de ter sido convidado para ter vindo. Obrigado. Obrigada. Volte sempre. Obrigado. Bom, vamos conversar agora com o companheiro Felipe. Eu gostaria de conversar com o Felipe. Ele é defensor público e é um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia. Prazer, tudo meu. É uma felicidade estar aqui em Rotary e, em especial, lá da minha companheira, Rosângela, né? Com certeza. Companheira de tantos anos aqui em Friburgo. Eu que sou friburguense, sou da cidade, atualmente como defensor público na cidade de Itapiruna e em Bom Jesus de Tabapuana, no noroeste fluminense. Estou lá já há sete anos, dez anos de defensor e nunca esqueço a minha cidade, né? Minha querida Nova Friburgo. Fizemos o primeiro tribunal dos júris juntos, né? Não é verdade? Bom, conta pra gente, Felipe, como é o trabalho do Rotary Club lá na sua cidade? Olha, o Rotary, como um todo, ele tem um dos principais objetivos, é a criação de projetos e o trabalho junto às comunidades. Então, o Rotary de Bom Jesus, assim como os nossos Rotaries aqui de Nova Friburgo, trabalham sempre em parcerias, parcerias voltadas para a comunidade. O trabalho nosso lá em especial, nós temos o banco de cadeira de rodas, trabalhamos com as pessoas mais carentes, com essa questão da mobilidade, a mobilidade da pessoa com a necessidade especial, com uma deficiência. Então, o nosso projeto atual de bandeira, vamos dizer assim, é com relação à mobilidade e a cadeira de roda para as pessoas mais carentes. Muito obrigada, bom treinamento, né? Seja bem-vinda. Eu que te agradeço e, mais uma vez, foi uma oportunidade de reencontrar, em especial, num ambiente tão saudável que é de Rotary Club. Com certeza, muito obrigada. Bom, não saiam daí que vocês agora vão ficar com mais um pouco desse evento, desse treinamento e com a palestra do companheiro Leandro. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play, se o seu dispositivo for Android, ou na App Store, se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos. Vou saudar aqui toda a beleza de vocês, desse distrito, porque ela tem uma beleza interior e exterior, que, com certeza, participa para todas as mulheres nessa sala vaveriana de reunião. Meus co-redadores na mesa, Roberto Carlos e Tomás Em nome de todos os colegas co-redadores aqui presente E meu presidente eleito, Carlos Eduardo Titular absoluto dessa assembleia Em nome de quem também, salvo todos os presidentes eleitos Ex-presidentes, lotarianos, lotarianas Se houver lotaractianos, lotaractianos Mais autoridades e não lotarianos presentes Obrigado Eu queria primeiro agradecer o convite que me foi formulado Para estar aqui com vocês Me honra muito Eu tenho muito orgulho de estar aqui presente E de ter sido o Trade Leader Que não é nada mais, nada menos De que uma pessoa que pouco orienta E muito estimula Então nossos conhecimentos são exatamente igual de vocês E com certeza Vocês, alguns de vocês Alguns de vocês Conhecem muito mais de Rodney do que a minha pessoa Espero inicialmente que vocês entendam o meu português Que não é igual de vocês E dentro desse raciocínio Eu gostaria de colocar algumas coisas Que eu considero importantes Para que o ano de Batista Seja um ano extraordinário Para a comandadoria do Distrito de vocês E que seja com certeza Me perdoe Américo Melhor do que a turma de Américo Melhor do que os antecessores de Américo E me perdoe Batista Pior do que o próximo Isso é que eu considero em volta É torcer pelo sucessor Mas fazer bem o seu ano E torcer sempre pelo sucessor Porque se nós fizermos bem o sucessor melhor Nós vamos crescer Crescer em serviço E crescer naquilo que Rodney preconiza para nós Companheirismo E família São três os pilares de morte São três os pilares Que nós sempre devemos olhar com muita atenção O primeiro é a imagem pública Que me parece que aqui no Distrito vai muito bem Uma vez que logo na entrada Eu já fui artista de televisão E vocês devem ter muito cuidado Porque quando eu falo na televisão Eles querem que eu venha fazer alguma coisa a mais Tipo novela ou outras coisas Eu sempre tenho que me negar Mas estou à disposição E a imagem pública Me parece que vocês andam muito bem E continuarão Mas é um dos pontos principais de Rodney Que vocês sabem que antigamente nós não fazíamos E perdemos muito por isso Devemos fazer sim Devemos sair dos clubes Devemos sempre ter uma ação fora de coisa Mostrar que Rodney acontece Mostrar que Rodney existe Façam premissões Façam polentes Façam qualquer coisa que chame a atenção E vão às ruas Vacinar crianças Fazer um companheirinho qualquer Mas que quando passa alguém ali naquela rua Diga Ali tem um rotariano fazendo alguma coisa Como que é aquilo E pare para saber o que é Rodney Que por muito tempo nós ficamos escondidos E ninguém sabia exatamente o que era Rodney E Rodney é uma coisa muito bonita Para a gente esconder Rodney é uma coisa que a gente deve idealmente Ir atrás daqueles que não são rotarianos Para que nos ajude a servir a humanidade Vocês sabem muito bem Que o Rodney não recomenda Que nós coloquemos a mão no bolso E diremos alguma coisa Recomenda que através da sua representatividade Você entre em contato com pessoas E consiga trazer para a nossa instituição O que nós precisamos Este e outros programas Você assiste no aplicativo TV Zoom